Senador de grande respeito Gente da gente pela população O Everton Rocha, homem sério e trabalhador Ajudando o Maranhão por carinho e amor O Everton Rocha, senador do papão O Everton Rocha tem a cultura no coração Deus e São João, abençoe esse nosso amigo A cultura maranhense sempre estará contigo Deus e São João, abençoe esse nosso amigo A cultura maranhense sempre estará contigo O Everton Rocha, senador do papão O Everton Rocha tem a cultura no coração Deus e São João, abençoe esse nosso amigo A cultura maranhense sempre estará contigo Deus e São João, abençoe esse nosso amigo A cultura maranhense sempre estará contigo Senador de grande respeito Gente da gente pela população O Everton Rocha, homens sério e trabalhador Ajudando o Maranhão por carinho e amor O Everton Rocha, senador do papão O Everton Rocha tem a cultura no coração Deus e São João, abençoe esse nosso amigo A cultura maranhense sempre estará contigo Deus e São João, abençoe esse nosso amigo A cultura maranhense sempre estará contigo A cultura maranhense sempre estará contigo O Everton Rocha, o nosso senador Tamo junto!